Olá, boa tarde, pessoal. Primeira coisa, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu estava olhando ali, estava começando a palestra do Google Glass, tem uma de zumbi, eu falei, gente, como é que eu vou competir com esse pessoal? Estou ferrado, né? Muito obrigado por estarem aqui, espero trazer um conteúdo bacana para vocês. Meu nome é Éder, eu sou diretor de arte, trabalho com design de conteúdo há 12 anos. A maior parte desse tempo eu trabalhei na Editora Abril, trabalhei com diversos títulos da Editora Abril, uma lista longa que eu fui passando pelas revistas. E meu último título que eu trabalhei lá na Editora Abril, isso faz quatro meses, foi a revista Mundo Estranho, que é um case que eu vou trazer para vocês aqui, para falar de iPad também. Eu vou começar a apresentação pontuando algumas coisas históricas a respeito desse pensamento de conteúdo digital em plataforma, de leitura, pontos que eu acho que foram pontos-chaves. Depois eu vou falar um pouco de como funciona hoje, como está funcionando os sistemas, as ferramentas, como que o mercado está se comportando em relação a isso. E aí a gente parte propriamente dito para como são feitas as revistas digitais hoje. Eu queria ter uma ideia do público que eu estou falando. Tem designer aqui? Todo mundo é designer. Alguém já teve uma experiência com tablet? Já fez alguma revista? Já fizeram. Legal, bacana. Então vamos lá. Como eu falei, o registro histórico mais antigo, que eu achei de alguma coisa parecida com a ideia de um tablet, de um conteúdo interativo ali, que fosse portátil, foi essa revista eletrônica dessa tiazinha aí, Angela Ruiz. Ela é espanhola, ela é professora. E em 1949, ela achava que os alunos carregavam livros muito pesados para a escola e ela queria tentar reduzir isso. Foi, eu acho que antes disso, que eu achei, tirando as tábuas dos 10 mandamentos, eu acho que esse foi o registro mais antigo que eu consegui encontrar a respeito desse pensamento aí de você carregar alguma coisa que tivesse um conteúdo ali dinâmico para você. Depois eu destaquei o projeto Gutenberg. Por quê? Porque antes disso, os computadores, eles eram muito pensados para a programação, para cálculo, para você organizar alguma coisa numa empresa, dados. E o projeto Gutenberg foi um projeto importante, porque foi, não posso dizer a primeira vez, né, porque é difícil, mas, vamos dizer, foi o primeiro grande projeto em que alguém pensou assim, pô, eu posso ter conteúdo digitalizado. Então, é a primeira vez que alguém começou a se preocupar com essa ideia de conteúdo digital, de fato. Então, eles começaram a digitalizar, existe até hoje, e a ideia era digitalizar documentos históricos para as pessoas poderem acessar depois digitalmente. Então, eu acho que isso faz parte também desse conceito de você, conteúdo digital. Começa aí. Em 80, a gente tem a explosão dos CD-ROMs, que não funcionou, né, não pegou. As pessoas compravam, aí não conseguiam instalar, não sabiam como navegar, a usabilidade dele muitas vezes era complexa, mas foi um período de muita tentativa, que não pegou e aí, de repente, acabou sendo esquecido. Mas, foi pelos CD-ROMs que as primeiras editoras começaram a pensar, poxa, eu posso pegar o meu conteúdo e colocar ele digitalizado. Antes disso, não tinha. A gente não tinha internet, e só se pensava em papel e impresso. Mas essa ideia de navegação, de experiência, isso foi perdido, porque, por algum motivo, não funcionou direito. Em 90, volta um pouco o passo atrás, esquece um pouco dessa coisa de experiência, de navegação, de como interagir com o conteúdo, e aí a preocupação é dos desenvolvedores de criar os e-readers. Começa ali. Então, eles começam a pensar como que eu vou criar um sistema padrão para eu descarregar um monte de livro, um monte de coisa, de conteúdo digital, e que eu tenha um sistema no computador, que um programa no computador que seja pensado para a leitura. E aí, 2000, até aqui, 2010, foi quando a tecnologia achou o pulo do gato, acho que resolveu o problema que o CD-ROM não conseguia resolver, que é criar esses gadgets para a pessoa poder ler com os aplicativos, e aí a gente, Kindle, o iPad, a geração de tablets que vieram junto com eles. Hoje o mercado, para vocês terem uma ideia, março de 2013, a venda de tablets superou a venda de notebooks e computadores. Ou seja, é muito promissor, tem muita gente comprando, hoje comprando mais do que compra notebook, e isso só tablet, não inclui celular. E, quer dizer, é um mercado muito promissor, porque se tem muita gente usando, claro, usando para diversas coisas, elas estão lendo também. Como que está o mercado hoje? Como que são as soluções que a gente vê hoje no mercado? Bom, a gente tem, eu separei aqui só os principais, a gente tem as revistas digitais que são basicamente baseadas em PDF. Então, você sobe o PDF lá, tem uma plataforma que você pode descarregar as revistas, guardar, subir para a nuvem, mas basicamente a interação com o leitor é PDF. E aí ele tem duas maneiras de ler e consumir esse conteúdo. Ou ele dá o zoom na tela ali, puxando, aí você consegue aproximar o texto. Ou, eu não sei se vocês vão enxergar, mas ali no outro exemplo, ali na pontinha, no meio da tela embaixo, tem um botãozinho preto que é texto. Que aí você aperta no botãozinho, o que acontece? Vai para uma página só com o texto. O Zinio é o principal, tem muita revista no Zinio, mas eu acho ruim. Porque, imagina, a interatividade da pessoa, a experiência que ela tem com aquilo não é bacana. Eu acho que hoje tem muita gente fazendo no Zinio, em outras plataformas que usam PDF, porque é barato, você não precisa ter outros profissionais trabalhando com isso, basta você pegar, subir lá, é meio que automático. Dá para você inserir um vídeo, uma coisa ou outra, mas a experiência é bem pobre. A gente tem os aplicativos como o da Adobe, o Digital Publishing, que é o mais usado, que é o que vocês vão encontrar nas principais revistas, das principais editoras. Hoje elas utilizam esse aplicativo. Eu vou navegar um pouco em revistas que usam ele, para quem não conhece, vai poder perceber um pouco como eles funcionam. outros parecidos, como, por exemplo, a MagPlus. MagPlus, essa apresentação está feita em MagPlus. Ele é bem parecido com a Adobe, ele só tem um sistema de layers diferentes, mas a experiência é bem próxima. Vocês vão entender por que eu separei esses dois. como é que funciona? Tem vários, tá, gente? Se vocês hoje derem uma busca, já várias empresas desenvolveram softwares, ferramentas, para vocês poderem criar revistas digitais. Eu estava olhando, o Quark me parece ser muito bom, eu não baixei, não usei. Ele me parece até melhor que Adobe. Adobe, na verdade, ainda tem muito bug. Porque o que Adobe fez foi pegar o Udwing, que foi o principal que saiu na frente de todo mundo. Aí eles tinham uma relação de mercado ali que eu não entendi direito qual era, mas Adobe, obviamente, tinha uma posição mais forte em cima da negociação. E aí eles pressionaram para o Udwing sair de canto. O Udwing saiu, deixou só o publicador. E aí a Adobe pegou uma ferramenta que eles já tinham de aplicativo e só adaptaram ela para o iPad. Então, assim, deu muito problema. dá muito problema. Eu estava fazendo a Mundo Estranho quando a gente fez a transferência do Udwing para o sistema da Adobe. A gente ficou três, quatro edições trabalhando muito até tarde, porque você fazia um infográfico lindo, animado, cheio de interação. Quando você subia, não funcionava. Como que funciona hoje? Então, o desenvolvedor vai lá e cria uma ferramenta. E aí ele, ou ele te cobra, você tem que pagar, por exemplo, se eu quiser fazer hoje, usar a ferramenta da Adobe, vai custar uns mil e duzentos reais, eu acho, para um profissional independente. Ou eles te liberam a ferramenta free, que é o caso do Magi Plus. Por isso que eu usei aqui, eu estou usando ela. Eu baixei de graça e tem lá os tutoriais para você aprender a mexer. É super fácil, porque é tudo plugin do InDesign. O Quark tem esse problema. Ele parece ser muito bom, mas quem usa Quark hoje, é difícil. Mas ele me pareceu ser melhor. Eu fiquei impressionado com algumas questões que eles mostram, pelo menos no showcase do site. E aí você baixa de graça o aplicativo como a Magi Plus. Aí você usa, vai lá, desenvolve sua revista. Aí você precisa subir essa revista para o aplicativo para ir para a loja. Aí na hora de subir é que esses aplicativos te cobram. Isso é bacana, porque é um jeito melhor de você passar a receita para o seu cliente. Para quem vai desenvolver, quem é designer, trabalha numa agência e não trabalha numa editora e de repente quer oferecer para um cliente, olha, você pode fazer a sua revista digital, seu aplicativo. Você pode falar, você paga só aquilo que você sobe. Você não precisa repassar a receita do software para ele. É interessante, para vocês terem uma ideia de preço, a Magi Plus é assim, mil dólares, um aplicativo para todos os devices, é uma edição só. Subiu, acabou, mil dólares. Se você pagar por mês 500 dólares, você pode subir quantas edições você quiser de um título só. Então eu posso, de repente, se eu tenho uma revista quinzenal, vale a pena esse pacote de mil dólares, porque aí eu pago mil dólares por mês, eu subo duas edições, eu posso subir uma edição especial, enfim. ou o super pacote que é 3 mil dólares por mês, que aí você tem, é livre, você pode subir, quantas, que provavelmente uma editora que tem mais de um título pagaria isso, paga os 3 mil dólares e aí pode subir quantas edições quiser, quantos títulos, marcas quiserem. Então, tem esse momento. A Adobe também cobra nesse momento, a Adobe cobra duas vezes, ela cobra por edição que você sobe, te cobra para você usar o aplicativo e aí depois que você subiu e quando você vende, você ainda tem que dividir com a loja, por exemplo, a Apple costuma ficar com mais ou menos 30%. Então, essa história de que, poxa, devia ser muito mais barato porque não tem papel, a distribuição, não tem a distribuição, mais ou menos, não é tão mais barato porque quando você começa a ver os recursos que você precisa usar, o investimento que você tem que ter, não é tão barato assim para você manter uma revista, um título, aí no ar. alguns problemas que a gente encontra hoje no mercado por funcionar dessa maneira. Bom, primeiro, muita plataforma. Você tem iPad, iPad e tela de retina, você tem um Android que tem um monte de formato diferente, as versões de Android dão muito problema, às vezes a gente subia lá na Mundo Estranho algum tipo de interação e aí o leitor ligava, pô, não está funcionando, não consigo ler tal matéria. e aí você ligava para o suporte da Adobe, ah, então, nesse Android tal, pão, zero, pão, não funciona. Esse modelo da Samsung não funciona. E aí, então isso é complicado. Complicado também de você ter que ficar fazendo a revista às vezes mais de uma vez, diagramando ela diversas vezes. A Adobe oferece ferramentas que facilitam um pouco essa adaptação para vários formatos. Mas você tem que ficar pensando em tudo isso, é trabalhoso. e você fica preso ao desenvolvedor. Você subiu ali três anos de revista e trocou de desenvolvedor, você não tem como transferir para o outro. Dificilmente você vai poder pegar todas as revistas que você fez no Magplus e passar para o DeWing. Isso aí eu acho bem complicado. Então, provavelmente, você vai perder isso. O leitor pode manter isso, mas para ele é um saco, porque ele começa, ah, agora mudou para esse aplicativo, muda para esse aplicativo. Enfim, isso é um problema. Talvez é um desafio para os desenvolvedores pensar um jeito de integrar o HTML5 mais fácil para os designers trabalhar e não ter que ter um programador, principalmente quando é uma revista mensal ou quinzenal que você tem uma linha de produção, você não está fazendo uma coisa especial para um cliente, porque se entra na linha de produção fica muito complicado você ter ali o programador, você tem um papel, aí você tem que transferir, pensar no design, pensar no layout e passar para o programador, vai se tornar inviável. Mas se alguém conseguisse resolver de um jeito, que fosse HTML, que aí você garante que vai funcionar em qualquer device, eu acho que seria um pulo do gato. Bom, como que é o processo hoje na maior parte das editoras? A maioria usa equipe separada. Como que é? Você contrata lá três pessoas, quatro pessoas, depende da quantidade de revistas que elas vão fazer, treina elas e aí elas passam a adaptar os títulos. Então, elas não trabalham nos títulos, elas trabalham transferindo os títulos para o iPad. A vantagem disso é que é barato, você tem menos profissionais ali, simplesmente, ah, fechou a edição da arquitetura e construção, legal, eles vão lá, pegam, transferem. Só que aí o que acontece? Eles não participam da reunião de pauta, eles não participam das, não são eles que diagramam as matérias no papel, então você perde um pouco de oportunidade, de coisas que poderiam surgir na hora que você está ali desenhando a matéria, na hora que você está planejando a matéria, e você perde essa oportunidade, porque a pessoa não está ali pensando, o designer, se ele não está fazendo o iPad, ele nem vai lembrar que alguém vai fazer o iPad depois, esquece, é muito trabalho para eles, então acaba se perdendo oportunidades. Daí, a mesma equipe trabalhando, que é o caso da Mundo Estranho. A gente aumentou a equipe para conseguir fazer isso, a gente teve que contratar um designer a mais e um estagiário. então o que acontecia? Os designers, cada designer individualmente passou a fazer menos matérias, só que passou a fazer ela no papel e no iPad. Isso é uma vantagem enorme, porque na hora de você pautar o ilustrador, você já pensa, poxa, mas espera aí, no iPad eu vou querer fazer desse jeito, eu vou pedir um layer a mais para fazer o zoom, então você tem uma oportunidade maior, você tem uma integração maior, uma preocupação maior do designer no jeito de fazer a revista. A Wired faz desse jeito, a Wired aumentou em 30% o tamanho da equipe deles, então é um investimento, não é barato. A Wired provavelmente nesses 30% devem ter entrado também uma galera de vídeo, de produção. Vou contar agora um pouco da experiência da ME. Eu vou começar pelas capas. A ME, a gente fazia capa em vídeo, que isso tem bastante, vocês vão ver revistas que tem fazem um vídeo, aí passa o videozinho e aí vem a capa. Só que, na época que eu estava lá, agora eles não estão fazendo mais, não sei porquê, a gente começou a experimentar capas interativas, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por mais simples que fosse, a gente tentava criar alguma interação na capa. Eu não posso dizer que é a única revista que faz isso, porque tem muita revista digital hoje no mercado e eu não consigo comprar todas, mas eu pesquiso, eu compro muita revista digital, eu não vi nenhuma ainda que fizesse o leitor brincar com a capa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Essa foi uma capa de crimes do cinema e ela foi planejada desde o início. A interação, vocês vão ver, é super simples. Aqui eu tenho só o vídeo que a gente produziu, mas ali na claquete tinha, coloque o dedo na claquete, aperte na claquete, uma coisa assim. E aí a hora que o leitor apertava acontecia isso aqui. É uma coisa muito simples, não precisa ser muito elaborado, não precisa nada de mais, porque é uma coisinha de nada que o leitor não está esperando que já surpreende ele, que já dá aquilo que a pessoa não está, que na verdade ela está esperando, porque se ela comprou a revista digital e não no papel, ela está esperando algo a mais. Só que esse tipo de coisa só é possível se você pensar antes. Eu contratei um ilustrador que trabalha junto com um programador e a gente desde o início já sabia que essa capa ia ter essa brincadeira, que ia ter esse dedo, que ia ter esse sangue. Então, essa é a vantagem de você pensar antes. Se eu tivesse feito o layout da capa, passei para o ilustrador, o ilustrador não sabe se eu vou querer em layer ou não, cada ilustrador trabalha de um jeito. Eles iam me mandar a capa e na hora de passar para o pool do iPad eu ia falar o que a gente pode fazer com essa capa. Aí ia ter que ver o que dava para fazer com aquela ilustração. Vou passar de novo para quem perdeu. É bem rápido. Vou dar um outro exemplo agora de vídeo. Esse é só vídeo, mas também, de novo, o ilustrador já era um ilustrador que fazia animação e aí desde o início a gente pensou o que podia animar, o que não podia. Ele já fez se preparando para isso. O resultado sempre é melhor. O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? Ainda assim, eu acho que é um pouco preso. Porque, em primeiro lugar, vem o layout da revista da capa na banca. Não dá para eu pensar é onde mais vende revista ainda, embora o crescimento de revistas digitais não pare. Mas eu acho ainda preso, porque eu ainda tenho que pensar como seria, eu tenho que ficar mais ou menos trocar o pneu do carro com ele andando. Porque eu tenho que pensar qual é o melhor layout que vai ser para a banca, para atrair o olhar do leitor, para seduzir o leitor e paralelo o que dá para eu fazer com isso e interagir. Eu acho que o dia que tiver uma revista só digital e você puder pensar desde o zero e ter o foco só nisso, vai mudar porque eu não preciso me prender nesse layout, eu não preciso me prender nessa chamada desse jeito. Eu ainda fico preso porque eu também não posso fazer uma capa completamente diferente no iPad porque o leitor ele espera reconhecer eu comprei essa edição, eu tenho ela no digital. Então tem toda uma questão porque o dia que soltar eu acho que vai ser muito melhor. O dia que você puder pensar a revista diretamente para o digital vai ser muito mais bacana porque a gente vai poder pensar em narrativa. Eu vou mostrar algumas coisas de narrativa que se perdem no processo por conta disso. Essa é uma outra capa bacana. O leitor tinha que ficar apertando e brincando com a capa. por mais simples que fosse a gente sempre sempre lá sempre buscava isso. Alguma coisa a pessoa tem que ter a mais de experiência do que só assistir um vídeo. Eu vou abrir agora a Mundo Estranho. Eu vou mostrar uma edição para vocês. deixa eu virar aqui vamos ver. Aí. Essa edição que eu vou mostrar é essa edição proibida aí no meio. Ela era uma edição especial ela veio com uma uma serrilha deixa eu abrir ela aqui. Ela tinha uma serrilha picotada no meio da capa e aí o leitor ele picotava abria toda a capa e ela abria em formato de pôster e dentro tinha um pôster que tinham vocês vão ver o pôster cheio de easter eggs que tinham todas as matérias da revista porque era uma edição que falava sobre teorias da conspiração uma edição que falava sobre as seitas tudo que é proibido enfim e aí a própria revista no papel ela já tinha uma brincadeira ali com a capa e aí o desafio foi como traduzir isso pra pra revista no iPad bom a gente em vez de picotar a gente fez o que? a gente animou e aí o leitor vai passando o dedo os cadeados vão abrindo isso é HTML5 se voltar ele fecha e aí ele abre e abre o pôster e aí se ele quiser ver o pôster inteiro vai ficar difícil se eu ficar virando ele aqui vamos ver se volta aí e aí você tem o pôster inteiro e aí cada elemento desse ele podia achar uma matéria dentro da uma matéria da revista dessa edição o leitor da Mundo Estranho ele tem uma particularidade ele é muito jovem e muito aberto à mudança então ao contrário do que a maioria das revistas deveriam fazer a Mundo Estranho tem que fazer o contrário o que as revistas hoje buscam fazer é achar um padrão de navegação você tem que ter um padrão de usabilidade não adianta você trabalhar cada hora de um jeito uma hora ele acha eu acho que esse é o grande desafio para o designer pensar em revista o layout a tipografia a ilustração continua sendo aquilo que a gente sempre fez não muda o que a gente sabe de cor e de imagem não muda o que muda é que a gente tem que começar a pensar em navegação igual quando a gente faz um site então como é padronizar isso e aí é um desafio de você pegar a revista e entender como ela funciona entender quais as possibilidades estudar quais as possibilidades que você pode trazer para o iPad o que você pode trazer a mais e como e padronizar isso isso é importante no início todas as revistas é vertical horizontal de tudo quanto era jeito agora vocês vão começar se vocês baixarem vocês vão ver que algumas são assumiram que elas são só na vertical e assumiram que elas têm um jeito só de fazer galeria e texto de scroll só para sessão e texto curto para a pessoa não ficar scrollando texto enorme enfim esse estudo é o desafio para o designer é entender a revista entender o que que a revista tem qual é o conteúdo dela quais as sessões como que funcionam as sessões e qual o jeito que você pode adaptar sem confundir o leitor já mundo estranho é o oposto ele espera cada vez descobrir de uma maneira diferente o que torna essa revista um laboratório porque cada matéria a gente sentava os designers podiam sentar e ter oportunidade de olhar e falar como é que eu posso desenvolver isso ela é melhor só na vertical ela é melhor na horizontal ela é só estática eu vou fazer uma galeria gigante então assim ela é livre se a matéria é melhor ler na horizontal a gente fazia ela só na horizontal enfim ela não tinha um padrão vocês vão poder ver que a mundo estranho ela busca trazer a imagem o texto de uma vez só ela não separa texto de um lado isso aqui é o texto isso aqui é a imagem que você vê não a brincadeira é justamente o leitor poder ir navegando dentro da imagem e descobrindo as coisas e vão lendo os textos para isso a edição ajuda porque ela é toda picadinha esse é um segredo que ela tem ela tem uma edição toda picada que permite fazer isso não tem que ter um texto enorme com a imagem ali do lado você pode ir brincando e ele vai descobrindo as coisas que tem por exemplo esse da mágica aqui a gente deu o zoom aqui é scroll aqui é scroll só da imagem isso aumenta a experiência do leitor com a revista a sensação que ele tem desse jovem tem é de estar aproveitando mais quando eu assumi a revista eu tinha essa dúvida e a Mundo Estranho ela tem um grupo de leitores que participam dentro da revista então eles são como os nossos consultores assim então a gente quando tem dúvida será que o leitor vai gostar disso a gente consulta eles eles opinam nas matérias e aí eu fui conversar com essa galerinha e eles falaram não não padroniza não a gente adora enfim então ok vamos continuar justamente nessa brincadeira vou abrir outra edição por exemplo opa essa aqui estou apanhando do cabinho aqui acho que agora vai aí essa é uma também que era só 20 a gente mesclava também não tinha essa obrigação na capa a gente investia em HTML porque era só a capa dava pra gente gastar ali num freela de programação pra fazer agora não daria pra fazer HTML pra revista inteira uma pena dar mais alguns exemplos aqui olha lá como eu falei pra vocês a gente faz o leitor entrar dentro da imagem e ele tem ele não tem uma sensação uma sensação desconexa entre o que é texto e o que é imagem aqui por exemplo decidiu que ia ser uma matéria só só na vertical não tinha por que ficar também reproduzindo ela duas vezes eu acho que isso é desnecessário as revistas grandes ainda fazem isso eu acho desnecessário porque não tem por que você você é o designer você pode pensar o que é melhor pra pessoa e entregar isso pra ela outro jeito de abrir texto quando é muito texto nas sessões também a gente resolveu a maioria das revistas se vocês olharem infográfico é muito bacana deixa eu dar um exemplo aqui infográfico é legal porque você tem a chance de algumas coisas que ficam pequenas na revista se você pensar e planejar isso antes como você vai levar isso pro iPad você tem a possibilidade de trazer esses zooms essas informações que geram esses zooms que aparecem eles eram bem pequenininhos ali do lado ficava tudo muito cheio então é bem bacana trabalhar infográfico dessa maneira do jeito que a Mundo Estranho pensa a revista as sessões por exemplo em vez de a gente fazer ela inteira você olhar deixa eu chegar lá olha só essa aqui em vez de você olhar e ver a página como nas revistas que você vê a sessão inteira todas as notas diagramadas a gente resolveu fazer o contrário cada página trabalhar uma notinha isso dá muito mais trabalho mas você consegue colocar mais fotos e consegue tornar mais divertido o consumo dessas notinhas então nesse caso aqui a gente fez assim ó tá vendo aqui a gente juntou três notas porque elas eram pequenininhas se você virar é vídeo nas sessões funciona assim virou na horizontal o leitor sabe que vai pro vídeo ó aqui é uma outra nota aqui já fez com scroll enfim a gente a gente se liberta do layout da revista esquece do layout da revista e praticamente faz uma nova revista no iPad esse pensamento é mais bacana liberta mais e você tem uma experiência maior de experimentação até para os designers trabalharem agora eu vou mostrar para vocês duas revistas que se eu posso trazer de exemplo se alguém quer poxa mas qual exemplo além da Mundo Estranho que é diferente do que normalmente faz quais revistas eu acho na minha opinião que trabalham melhor e de maneira mais completa o iPad deixa eu abrir a banca aqui são essas duas a Wired e a GQ a Wired eu vou ter que eu vou abrir uma edição lá no mais antiga porque a Wired na verdade eles perderam um pouco deixa eu ver se eu já estou nela acho que eu já estou já estou na edição que eu queria mostrar a Wired tem uma coisa que eles fazem muito é vídeo sobra vídeo na Wired sobra esse tipo de coisa cadê 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 aqui e eles também fazem animaçõezinhas eles eram eles ainda fazem menos mas eles eram os que mais aproveitavam isso por exemplo aqui tem uma animação sempre tinha alguma coisa diferente essa tem uma brincadeirinha praticamente em todas as aberturas de matéria eles faziam isso e aí eles estavam começando a brincar não só em usar essa animação mas tentar aumentar a experiência da narrativa eu vou dar um exemplo aqui não funciona tão bem porque o vídeo dá um segundo ali que ele demora para começar mas vocês vão entender o que eu quero dizer com narrativa que até agora a gente falou só de matéria isoladamente pensar matéria isoladamente mas quando eu falo brincadeira de narrativa eu falo disso aqui quer ver o leitor foi lá e aí tem um videozinho que começa a abrir a matéria uma torta ele não entende direito o que é aí a hora que ele vira a página o personagem leva uma tortada essa é a abertura da matéria esse gap que eu falei porque o ideal era não mostrar o personagem com a tortada na cara antes se entrasse direto aí eles iam chegar onde eles queriam mas essa brincadeira de narrativa era feita pela Wired lá no começo tem alguns testes umas tentativas de fazer isso só que depois se perde não sei se perde por causa de tempo não sei se perderam por causa de dinheiro ou porque viram que não valia a pena mas eu acho que esse tipo de coisa é algo muito bacana para o designer pensar eu acho que dá para ir além quando você tem a oportunidade de planejar melhor o que você está fazendo e aí entra um pouco o designer tem que ser meio designer meio editor meio designer editor da revista pensar edição de história e não só pensar grafismos e animações e aí eu acho que tem um mundo para ser explorado que não foi ainda nesse campo de revistas digitais eu acho que se tem algo para melhorar é nesse ponto aqui é você aumentar essa sensação você brincar e criar surpresas enfim tem coisas para serem exploradas ainda e a outra revista que eu separei é a Dequil porque é a Dequil porque a Dequil é a que melhor usa redes sociais é a que melhor usa a venda online deixa eu ver aqui e eles vira e mexe eles estão experimentando coisas eles têm coragem de experimentar jeitos diferentes de lealtar ou da pessoa do leitor brincar com a matéria quer ver só eu vou mostrar um exemplo como eu disse nem sempre dá certo porque é teste é experimentação ainda é muito novo cadê melhor eu ir passando assim apesar de parecer uma revista tradicional vou ver se eu acho um editorial essa página aqui é um editorial de moda que você pode movimentar pelas caixas isso são várias lojas que eles falam para você comprar você pode desligar a caixa que você não quer ver isso é interessante isso é um jeito diferente isso você só encontra de kill eu só encontro de kill brincando com coisas desse tipo eles têm coragem e como eu falei eles são os que melhor trabalham porque se você clicar aqui não vai rolar porque eu não estou sem a internet mas se você clica abre você pode comprar o produto direto do ipad e nos Estados Unidos as revistas que estão fazendo isso estão vendendo está rolando as pessoas estão comprando pelo ipad é impressionante revistas de moda principalmente a galera realmente está consumindo diretamente e eles também tem algumas ferramentas que você pode publicar no facebook a wired o que ela tem de legal que é online é a sessão de internet dela muda é online então faz todo sentido não tem por que você comprar uma revista digital e abrir uma sessão da parte que fala do site e tem informação velha do site então essa página deles eles fazem online então se eu pudesse passar para vocês dois cases bons que podem servir de referência de revistas de que tem padrão de usabilidade wired e de kill são dois bons exemplos para vocês para vocês usarem de de base de benchmark enfim o que eu tinha para trazer para vocês é isso como eu disse ainda é um mercado muito que tem muito a experimentar tem muito a desenvolver em ferramentas que podem abrir as possibilidades para os designers e os designers tem que começar a pensar em usabilidade e em narrativa porque eu acho que o que pode trazer além do que já estão colocando que é vídeo som é narrativa e experiência de usabilidade se alguém tiver alguma pergunta agora está aberto a perguntas eu posso já tem uma ali uma dúvida que eu tenho é por exemplo eu trabalho numa empresa onde a gente já faz um ano que a gente está com um projeto que a gente contratou uma agência para fazer a parte de publicação digital uma das questões que eu queria saber como é que vocês trabalham é em relação a como tu comentou por exemplo na capa de vocês pelo que eu entendi também a maioria das vezes está sendo feito em HTML5 alguma coisa está sendo feita em vídeo e dentro da revista você também pode usar HTML ou você pode usar vídeo usar vários recursos e a minha dúvida é como é que vocês trabalham com as pessoas em relação a isso por exemplo a pessoa que desenha a animação é a mesma pessoa que vai lá e programa ela é a mesma pessoa que vai lá e edita faz a editoração de colunas etc qual é a equipe de vocês nesse sentido? é assim na verdade como eu falei eu saí da Mundo Estranho faz quatro meses mas vou te contar como é lá é tudo separado cada um tem o seu papel então meu papel era pensar como vai ser a ideia da capa a ilustração quem é o ilustrador qual é o estilo e como a gente vai fazer essa interação aí eu pautava o ilustrador já preparando eu preciso de quatro layers para isso se tiver interação eu olhei as últimas edições da Mundo Estranho eles só estão com vídeo agora não sei se é por causa de grana mas se tiver alguma coisa em HTML5 aí passa para o programador fazer se for em vídeo eu pego os layers passo para um cara que só faz animação dentro da revista a gente não usa HTML5 porque aí ia ficar caro você pagar um programador toda vez mas se você tiver essa oportunidade eu acho que tem que ser separado agora o designer é quem tem que decidir ele é que sabe ele é que está desenhando ele é que tem que pensar naquilo como vai ser feito e aí ele passa para o programador passa para o ilustrador como ele quer mas o ideal é ser separado é lógico que dentro de uma agência se tem alguém que é designer e programador e pode fazer algumas coisas e deixar a matéria dele mais diferente ainda ótimo na Mundo Estranho a gente não tinha isso não era obrigação então a gente sempre passava para um programador fazer os anúncios vêm todos em HTML5 que aí é feito fora eu queria saber com relação ao retorno das edições digitais em comparação com as edições impressas se você tem algum dado se isso está sendo viável porque lá na editora nós fizemos nós trabalhamos com livros de arte e nós vimos depois de muita coisa já feita nós vimos que realmente não valia a pena para nós pelo menos o retorno não seria viável então acabou sendo engavetado mas a Mundo Estranho tem um retorno enorme eu não tenho números porque não pode ser divulgado isso mas o número é crescente lógico ainda é pequeno perto da quantidade de papel que se vende mas tem leitor que compra as duas que ele compra as duas edições e a gente está falando de um público muito aberto a isso se você fala em arte você tem que pensar no público sabe talvez o problema é os tablets estão crescendo as pessoas cada vez mais estão consumindo isso agora ainda há resistência ainda há quem pense então talvez seja uma questão de público mas se você olha para uma revista de jovem e isso está crescendo e eles estão consumindo e eles estão totalmente abertos a isso leem a revista inteira no iPad leem mesmo é impressionante a gente pensar jovem adolescente que tem todas as distrações do mundo eles vão lá e compram a revista ou na banca ou no iPad enfim então eu acho que é promissor sim só que demora as coisas eu acho que elas demoram muito tempo ainda vai levar para esse seu mercado pleno mas os grandes títulos estão tendo é crescente ele vai crescendo vai crescendo na editora Abril o Tomás Souto Correia que é consultor lá dentro ele costuma dizer uma coisa que é uma verdade todo dia morre um leitor de papel e nasce um leitor digital então uma hora isso vai ser inevitável agora quanto tempo isso demora também depende é caro depende das pessoas se adaptarem a isso enfim mas eu acho promissor eu entendo tem muita revista até na Abril mesmo que por enquanto não tem muita interatividade está usando o pool subindo o PDF por exemplo a L não sei se mudaram agora mas era só PDF porque não tem condições uma revista daquela grossura você subir tudo para o que vende no iPad sabe então assim mas a gente tem que olhar para quem vai crescer quem vai crescer e vai comprar L amanhã quem vai crescer e vai comprar super interessante amanhã é esse público aqui esse público está faminto e consumindo bastante e é uma das revistas que mais vendem e se eu não me engano que mais crescem em vendas assim no iPad então assim eu acho que tem aí é um sinal agora realmente tem que analisar o mercado é uma questão aí individual de cada título mais algum oi tudo bem ele estava falando da questão da HTML5 e tal daí eu sou desenvolvedor web e eu estou vendo assim você pode colocar HTML5 vídeo e tal não vai chegar uma hora que vai esbarrar num site mas com formato de revista vai já está chegando a isso né vai e queria que você falasse um pouco disso e também assim quais são as limitações que eu vou encontrar hoje se eu sou um desenvolvedor designer que você falou posso estar fazendo com facilidade uma página ou várias páginas interativas tem algum limite como que funciona se eu vou mandar as imagens a pasta geralmente como um site mesmo é isso que vai dentro do software do programa que você utilizar quais são as limitações dá para colocar alguma coisa de programação também alguma coisa que funciona com a internet entregação com redes sociais o próprio software já faz isso já tem essas funções como é que é mais ou menos e qual o software que seria o indicado se a gente pegar os melhores se a gente pegar o da Adobe em HTML5 o céu é o limite você pode fazer o que você quiser você não consegue mexer no aplicativo então vocês viram ele eu navegando entre as páginas o jeito que eu compro a revista isso você não mexe agora dentro da página o céu é o limite você pode fazer o que você quiser tem ferramentas que eles botõezinhos que te levam a link para abrir uma janela na internet tem já prontos mas não te impede de criar um lá dentro que é muito simples é como você falou põe todas as imagens cria as pastinhas o que você faz abre o InDesign abre um quadrado do tamanho da página porque você programou no tamanho da página e manda o InDesign puxar a programação e acabou no InDesign você vai ver uma tela branca a hora que você puxar para o iPad para o tablet aí vai funcionar então assim o céu é o limite agora interessante isso que você falou será que não vai chegar uma hora que não vai esbarrar na internet é peraí porque por exemplo você falou que tem revista que está padronizando o design e geralmente o site já é assim todas as páginas são parecidas o que tinha bastante diferença antes é que revista que nem pelo menos na Mundo Estranho eu acho também legal que cada página vai ser de um jeito diferente e sempre vai ter uma ilustração diferente uma interação diferente uma experiência diferente no site tem alguns blogs que até eles colocam uma imagem diferente mas isso são poucos que fazem uma customização só para um post específico geralmente nos sites os grandes portais vão ter as categorias tudo igual e as revistas algumas estão chegando nesse ponto então daí não esbarra um pouco é então primeiro uma coisa você dependendo do público que você trabalha você é um público mais velho e até o público da Mundo Estranho um dia vai querer isso é assim eu quero comprar minha revista eu quero entrar no site e quero saber onde eu estou eu quero saber onde eu estou pisando eu quero estar acostumado com aquilo então eu não posso cada hora ter uma galeria de um jeito eu não posso cada hora essa matéria é scroll aqui eu tenho que apertar para aparecer a legenda aqui eu tenho que puxar então você tem que padronizar a navegação isso é importante agora com essa questão de experiência eu acho assim vai ficar parecido com o site ou eu acho que os sites também começam a ficar parecidos com algumas revistas eu já estou vendo alguns sites que estão mudando completamente acabou aquela coisa milhares de coisas na tela botõezinhos já começa a ficar uma coisa mais linear mais parecido com o que a gente vê no iPad você passa a matéria assim ou passa de lado entre as matérias enfim então eu acho que vai começar a criar um híbrido eu não sei onde vai parar não dá para saber eu sei que se você pensar em revista não acho que é o que tem aqui ainda acho que tem mais para evoluir acho que tem para evoluir principalmente se os designers lembrarem que se você é designer de conteúdo você também é um editor e você pode brincar com a narrativa eu acho que aí tem um pulo pouquíssimo usado e claro não dá as equipes são pequenas o volume de trabalho é muito grande a gente chega lá quem sabe uma hora uma agência de publicidade não vai resolver fazer uma revista sei lá para a Nike e aí o céu é o limite e eles vão fazer o melhor que o dinheiro pode pagar então eu imagino mas essa mistura está acontecendo eu acho que dos dois lados de um lado a revista começa a puxar coisas que vem de navegação de site porque aprendeu com sites e de um outro talvez os sites estejam começando a aprender com as revistas nem com as revistas digitais mas aprender com as revistas no papel dar imagens maiores para aumentar um pouco a experiência da pessoa obrigado gente obrigado espero que vocês tenham gostado tá bom eu estou iniciando um curso agora de de revista digital se alguém tiver interesse se aprofundar um pouquinho mais em tudo isso que eu falei a escola chama Saiba Design então pode procurar lá e a gente a hora que tiver uma turma a gente monta esse curso para dar para vocês tá bom obrigado gente até mais